O que é isso? E bem, como vocês estão a ver eu tenho aqui bastante lava e algo mago, algo é relativamente fácil de tirar, como as esponjas eu tiro bem rápido, agora esta lava vai dar bem mais trabalho porque infelizmente as esponjas não funcionam nela. Então o que eu vou fazer? Eu vou até ali a minha farm de ferro, vou fazer bastantes baldos, mesmo bastantes, vou fazer também algumas pessoas de resistência contra o fogo e eu vou vos mostrar como é que se tira lava. Ah, oh me! Bem, segundo passo, venho aqui até a minha farm de ferro que infelizmente já não funciona, mas venho aqui roubar bastante ferro porque eu vou fazer aqui bastantes baldos. E parece que não cheguei aqui qualquer coisa. Está aqui um ferrinho. Parece que não cheguei aqui qualquer coisa. Mas está muito ineficiente, não acho um área de galmo talvez de 5 a 5 minutos ou 10 a 10 minutos. Portanto, mas vocês estão a ver que eu tenho aqui um estoque bastante grande de blocos de ferro. Não é assim tão grande, mas é algum, é algum. Bem, vou transformar isto aqui em ferro. Vamos fazer assim e depois transformar isto aqui tudo em baldos. Vou tomar aqui esta opção de resistência contra o fogo. Depois venho a sair aqui a minha auto-bar com baldos. E vou remover todas as fontes de lava que aqui estiveram. Olá malta, como é que vai? Seis bem-vindos ao episódio número 246 da nossa série single player. E bem, o desaparecido voltou. Será? Será desta? Vamos ver. Estive-vos a partir de durante cerca de 6, 7 meses. E bem, vou explicar um pouco do que se passou. Mas antes de mais, estamos aqui no perímetro da futura farm de slimes. Eu penso que vai ser isso. Pelo menos já temos alguns lá em baixo. Se calhar ainda posso fazer aqui outra coisa, quem sabe. Mas bem, no último episódio há muito tempo. Eu acho que foi em novembro. Há muito tempo mesmo. Eu comecei então a fazer este perímetro de 300x300. E o que vocês vão ver agora enquanto eu falo um pouco com vocês. Vai ser as imagens do que eu fiz antes de eu parar de postar o vídeo. Os vídeos. Portanto, vamos então começar aí com a pequena timelapse. E a partir de agora eu vou falar então um pouco com vocês. E bem, isto aqui o resumo mais rápido. É que eu estava um pouco farto do jogo. E por causa disso eu deixei de gravar. Vocês, eu sempre vos disse que isto aqui para mim não passa do hobby. E bem, decidi parar um pouco. E quando eu estava prestes a regressar, o meu computador antigo. Porque este computador aqui é novo. O meu computador antigo foi à vida. Ele estragou-se. E pronto. Tive cerca de quatro meses sem computador. E agora eu voltei a comprar um computador novo. Portanto, dois meses sem vontade de gravar. E outros quatro meses sem computador. E depois eu agora finalmente comprei um computador. Porque já se passou muito tempo. Seis meses sem computador foi muito tempo. Eu nesses seis meses já não mexei em nenhum computador. O que foi ótimo. Foi mesmo muito bom. Eu consegui explorar um pouco de uma vida sem computador. O que foi ótimo. Eu não sei se vocês chegaram a ver algum Instagram. Para quem não sabe, sigam-me no Instagram. Eu tenho um novo cão. E ele é o Vacas. Ele já está bem grande. Ele era pequenino quando eu pus o Instagram. E eu não postei mais nada dele. Mas ele agora está bem grande. Portanto, mais um elemento. Aqui é em casa. Alguns de vocês devem estar curiosos sobre o meu computador novo. Eu vou deixar as informações todas aí na descrição. E bem, este computador aqui foi montado pelo Contas. Ele é que me sugeriu as peças todas. E o computador é mesmo muito bom. Grande propícia ao Contas. Para quem não o conhece. Ele foi das primeiras pessoas que eu gravei para o Portugal Ecraft. Ou seja, há muitos anos mesmo. Eu vou deixar o link dele do Twitter e também na Twitch. Ele faz livestreams principalmente de League of Legends. Portanto, se vocês gostam, eu vou deixar aí na descrição. E bem, para falar a verdade, foi tudo o que se passou nestes seis meses. Em relação aqui ao meu computador e porquê não fazer vídeos. E foi isso. Ah, em relação ao computador. Eu não voltei mais cedo. Porque quando o computador chegou cá a casa, eu tinha um pequeno defeito. Depois tive que mandar para trás. E depois regressou outra vez. Então perdi mais duas ou três semanas. Ah, e outra coisa mais engraçada. Já agora que estamos aqui nos pequenos problemas que aparecem, mas depois são resolvidos. Eu pensava que tinha perdido este mundo. Portanto, o meu outro computador, eu cheguei a pô-lo para a rancho. Ele ficou estragado. Eu pus ele para a rancho. Foi por isso que eu pus um tweet. Ele ficou bom durante cerca de uma semana. Eu tirei os ficheiros todos para um disco externo. E depois ele simplesmente morreu outra vez. Mas pronto, eu estava com os ficheiros todos no disco externo. E portanto, eu não estava assim muito triste. Porque o computador já tinha... O computador já tinha cerca de 4, 5, 6 anos. Não tenho bem certeza. E já tinha levado muitas porradas. Graças a que é o Minecraft e desta exploração toda que eu o submetia. A tarde os contas em filmar durante 16 horas. Etc, etc. Vocês sabem. E então... Eu tirei os ficheiros todos para o disco externo. Comprei este computador novo. Pus então o disco estar neste... Neste computador. Para tirar as informações. Quando me depar. Que eu não tinha os meus mundos do Minecraft. E foi aí que eu fiquei bem... Bem triste, mas contente. Não sei bem como explicar. Porque eu pensei. Bem, vou fazer um novo mundo. A malta vai custar. Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas vai ser um início fresco. Entretanto, já saiu o Minecraft 1.14. Que eu não faço a mínima ideia do que saiu. Sei que eu fiz algumas coisas relacionadas com os aldeões. E um pouco mais sobre isso. No Minecraft 1.13 mexi muito pouco também nesta versão. Portanto, vai ser quase um jogo novo para mim. E pensei assim. Bem, vou fazer um novo mundo. Vai ser bastante bom. Mas depois eu pensei as coisas que eu já fiz aqui. O arco-íris. A farm. De Andermans. A farm lá no Nether. É pá, há tantas coisas que eu não podia perder este mundo. E se eu quisesse começar algo de novo. Simplesmente movi-me para uma parte nova do mundo. Porque fazer um mundo novo para mim. Está fora de questão. Este mundo aqui é o meu. E vocês sabem disso. E bem. Eu não tenho um mundo. Entrei um bocado em pânico. Mas depois comprei um cabo adaptador. Para ligar ao disco-star. E consegui transferir as informações. Consegui reaver as informações. Portanto. Está tudo som e salvo. O que é mesmo ótimo. E bem. Sinceramente. É tudo isto que eu tenho para falar. Sobre o que se passou nestes últimos tempos. E agora. Tenho aqui uma coisa para vos mostrar. Mas vamos sair aqui das imagens. E vamos voltar aqui ao tempo real. Olá. Estamos aqui no tempo real. Já agora vou aqui dormir. E eu joguei já um pouquinho. Um pouquinho antes de estar aqui a gravar. Só para me tentar ambientar. A tudo mais para as configurações. E bem. Acho que estou aqui já um pouco ambientado. Aqui a esta situação. Mas bem. Vamos continuar aqui neste perímetro. É o agora que eu quero eliminar estúdios neste episódio. Portanto. Vocês não se vão amassar muito mais. O próximo episódio. Vem a conteúdo fresco para vocês. Estamos ainda aqui no Minecraft 1.3.2. Com o Optifine. Entretanto. Já saiu 1.14. E depois eu vou passar para esta versão no próximo episódio. Mas bem. Nesta versão. Eu quero ainda tomar vantagem aqui deste duplicador TNT. Que eu não sei bem se funciona no Minecraft 1.14. Eu entretanto. Estive a construir. Mais uma máquina de duplicar. Ou seja. Eu fiz aquela. Hasta aqui foi a original. Que fez este buraco todo. Entretanto. Eu tirei muita lava e muita água. Como vocês viram nas imagens anteriores. E eu entretanto fiz aqui uma nova máquina que está preparadíssima para começar a funcionar. E remover então o rastro final deste perímetro. E depois sim fica isto aqui preparado. E é isso que eu vou fazer. Vai ser uma mega time lapse. Eu acho que vai ser cerca de 14 horas ou 16. Algo do género. Como esta máquina aqui consegue aguentar um pouco mais do que a antiga. Eu acho que isto aqui vai correr mais rápido. Porque não vai estar em cravar. Mas bem. Sem mais demoras. Eu antes de ligar aqui a máquina. Eu vou fazer umas pequenas preparações. A máquina desta vez eu coloquei ela um pouco mais baixa. Eu sei. Eu sei. E vocês estão a pensar. Como é que ela ainda se lembra do que fez há tanto tempo atrás. Mas eu tenho uma ótima memória. Mas bem. Eu vou tentar eliminar estes picos aqui um pouco mais altos. Para não haver riscos da máquina estar a correr aqui por cima. E este TNT que queria aqui em baixo exploda alguns mecanismos da máquina. Eu não quero que isso aconteça. Portanto eu vou pôr aqui algum TNT. Vou pôr no meu arco de flash and end. Que supostamente tem até flame. Eu tenho que ter aqui uma armadura nova. Mas isso fica para depois. Vou colocar aqui algum TNT. Vou explodir isto aqui. E depois vamos dar início então à máquina. Digam-me lá como é que eu vi de me ver livre destas ilhas. Isto aqui é uma das sete maravilhas do mundo. Bem. Já estou preparado para a mega explosão. Eu acho que sim. Ainda há aqui muitos locais com lava. Mas esta lava aqui é tão rasteira que eu não vou estar a removê-la toda. Porque vou achar muito mais com as novas explosões. E se eu preciso eu ainda passo outra máquina. Mais uma vez só para tirar os rastinhos. Mas a grande parte da água e da lava nesta área já está tirada. Bem. Eu agora vou fazer como antigamente. E vou entrar com a outra conta neste mundo. E uma vai filmar. E eu com esta conta aqui vou estar a remover alguma água. E também a lava que se for infiltrando no caminho. Posso dizer assim. Bem. Antes de avançar com a explosão eu quero fazer aqui uma pequena alteração nas minhas botas. Principalmente. A armadura eu vou deixar para depois. Mas principalmente nas botas. Eu quero colocar aqui um feather falling. Porque senão eu sei que vou morrer. E eu não quero que isso aconteça. Ok. Vamos lá ver aqui. Feather falling. Eu já tenho aqui rastos de comida. Estão aqui há seis meses. Já estão podres. E feather falling. Será que tem aqui? Não tem nenhum aldeão com feather falling. Como é que é possível? Será que eu tenho ali em baixo? Eu não tenho aqui nenhum aldeão que venda feather falling. Como é que isso é possível? Bem. De volta a casa. Temos aqui uns diamantes. Eu vou quebrar aqui alguns com fortuna 3. E vamos fazer aqui três ou quatro botas. E vamos encantá-las. Que de certeza que eu vou conseguir umas botas bem melhores das que eu tenho. E bem. Estes aqui já são bastantes diamantes. 29. Ok. Vou colocar então aqui. Aqui a pedrinha deles. Já está. E vamos também colocar aqui as esmeraldas. Já agora não vou estar a andar com as esmeraldas. E pronto. É por isto que eu quero feather falling. Eu estou a reparar aqui numa coisa. Que isto aqui de certeza que antes não existia. E eu posso estar a ver mal. Mas. Aquilo são pigmans em vidro? Os mobs nascem em vidro agora? Ok. Vamos fazer aqui umas botas. E se calhar fazer umas calças. Já que estamos neste processo de encantar coisas. Onde é que eu tenho aqui uma crafting table? Como é que eu não tenho? Ah ok. Está aqui. Vou fazer aqui umas botinhas. E eu tenho então. Eu não tenho aqui uma mesa de encantamentos. Como é que isso é possível? Ok. Ok. Vamos então fazer aqui o primeiro encantamento. Vamos esperar que isto aqui calhe então. Feather falling. Unbreaking. Unbreaking. Ai é preciso de lápis do azul ali. Unbreaking. Não. Depth Strider. Sério. E vai ser agora. Já está. Não devia ter gastado dinheiro. Vou com estas aqui. Já está aqui. Feather falling 4. Umas de ferro. E vai de ferro também esta aqui. E pronto. É isso aí pá. Metade branco. Metade azul. Isto é o que está a dar. E vamos. Vamos para lá. 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 Para vocês passou cerca de 3 minutos e meio. Mas aqui na vida real passou-se mais de 21 horas. Cerca de 21 horas e 30 minutos. Algo do género. Foi. Foi algo tempo. Foi um dia completo. Daqui a máquina a correr. Mas. Está terminado. Vejam só aqui o perímetro limpinho. Claro que tem aqui um pouco de lava. E também aqui. Algumas fontes de água. Não muitas. Mas isto aqui. Mas isto aqui é para fazer depois. E finalmente aqui o perímetro está concluído. E posso avançar com a farm de slimes. Eu provavelmente não vou fazer isso. Eu provavelmente não vou fazer isso só isso no próximo episódio. Eu acho que vou querer mexer um pouco com isto. Mas não vou fazer isto totalmente. Vou passar para o Minecraft 1.14. Porque eu sei que tem muitas novidades. Até enquanto isto aqui estava a correr. Eu tive a ver alguns vídeos sobre o 1.14. Porque eu ainda não tinha visto praticamente nada. E há bastantes novidades. E eu estou curioso com algumas. Voltei. Não sei se é regularmente. Super regularmente. Mas vou tentar fazer vídeos. Pelo menos. Pelo menos. Uma vez por mês. Pelo menos duas vezes por mês. Vamos ver. Está aqui uns diamantezinhos. É o claro que não os vou perder. Olha isto aqui tem a fortuna. Ah tem a fortuna. Então não tem problema. Temos cavalos logo assim. E temos aqui mais trechos. Conseguimos aqui 32 diamantes. Aqui no bocadinho. Mas eu acho que já tinha alguns no inventário. Quando eu fiz as botas. Ah. Antes de eu me despedir. Eu tentei. Fazer. A limpeza desta lava. Enquanto a máquina estava a correr. Para poupar um pouco de tempo. Mas parece que o programa que eu uso para gravar. O Action. Ele. Ele fez uma atualização. Enquanto eu estive fora. Entre aspas. E eu já não consigo estar. Com duas contas de Minecraft abertas. E estar a gravar só numa. Ou seja. Se eu estou a gravar com uma conta. E eu passo para a outra. Para mexer na outra. A que eu estou a jogar. É onde começa a gravar. Ou seja. Eu não consigo fazer com que a gravação. Fique no programa que está de lado. Este programa só grava. Onde eu estou. Com o rato. Onde estou a mexer. Portanto. Isso aí é um bocado de mal. Porque nas próximas time lapses. Time lapses um pouco mais leves. Deu por exemplo. A fazer uma casa. Ou algo do género. Vão deixar de existir. Pelo menos. Enquanto eu não arranjar um programa novo. Para fazer só time lapses. Por exemplo. Mas bem pessoal. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Temerou um bocadinho para sair. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau. Tchau.